Você aí, você é fã de One Piece? Ah, será que é mesmo? Então me responde isso daqui. Você sabe o que aconteceu com o Deus Enel? Sim, aquele lado de Skyper. Você sabe o que aconteceu com ele depois que ele perdeu por Uff? Não? Então vem comigo que eu te conto. Bem, seguinte. Antes de começar a falar, gostaria de dizer que eu tenho um vídeo inteiro comentando a saga de Skyper e de Water 7. Então você pode clicar aí na descrição, tem o link e também vai aparecer aqui no card. Tipo assim galera, eu tô fazendo a análise assim. A cada 100 episódios que eu assisto do anime, sem contar os fillers, entendeu? E eu vou lá e gravo um vídeo, entendeu? Então quando eu falo que eu assisto 100 episódios sem contar os fillers, então imagina aí que um arco tem 150 episódios e 50 é filler, entendeu? Então eu vou assistir de um aos 150, mas aqueles 50 ali vão ser fillers, entendeu? Não sei se você conseguiu me entender, mas de qualquer forma, na descrição vai ter aí o número dos episódios que eu pretendo assistir até esse episódio e gravar o vídeo. Não sei se você conseguiu me entender, mas qualquer coisa tá aí na descrição pra você dar uma olhada. Enfim, agora vamos pro destaque do vídeo, né? Quem assistiu apenas o anime, viu que o Enel tava vivo no final de Skyper e que ele partiu pra algum lugar no final da saga, mas depois disso ele some do anime. No mangá é diferente, já que nós temos as famosas histórias de capa. E uma delas responde a pergunta do título do vídeo. Olha, antes eu vou falar o que é uma história de capa. Tipo assim, na história de capa, tem só lá uma fotinha, entendeu? Cada cabido que lança, tem essa foto assim no início, tem só um quadrinho, entendeu? E essas imagens vão se juntando e vão formando uma história, entendeu? E aí nós temos uma história, né, do Enel que se chama A Grande Missão Espacial do Enel. Lá vemos que ele foi pra tal Firebird, acho que é assim que se fala, né? Que é aquele lugar lendário que ele falou que iria depois de destruir Skyper, entendeu? A tal Firebird acaba por ser a lua, assim, se não fosse bizarro, não era One Piece, cara. Ele chega com a arca dele, a Maxine, né, aquela arca que ele construiu lá naquele arco de Skyper. E aí ele começa a explorar o lugar e encontra uma cratera. Lá, tem essa cratera, ele chega lá e vê que tem uma coisa lá. E ele percebe que é um robozinho. Ele ataca o robozinho jogando energia nele. Só que o robo, ao invés de ser destruído, ele acaba sendo recarregado, já que ele é uma máquina. O robozinho se chama Spacey. Ele encontra lá os companheiros dele mortos e chora por eles, enquanto o Enel só observa lá ele. De repente surge uma raposa, sei lá que diabo é isso. Enfim, essa raposa é dita como um pirata espacial. E ela ataca o Spacey com uma lança. Ele fere de feio, hein? O pirata espacial ataca o Enel, mas acaba sendo derrotado por ele com um chutão. Ali perto acontece uma grande explosão que deixa o Enel furioso por causa da destruição do tal Verte. Que é basicamente terra, solo, entendeu? É terra mesmo assim. Se você assistir o arco, você vai entender o que é Verte. Enquanto o chocado, mas ainda vivo, o Spacey, ele tá lá, né? Ele começa a se lembrar porque ele foi pra Lua e pro lugar. Ele lembra que um tal de Professor Tsukimi criou eles, ele e mais alguns robôs, numa tal de Ilha Karakuri. E um dia ele estava olhando a Lua e comendo salgadinho. Aí aconteceu uma enorme explosão lá na Lua. Que eu acho que foi causada pelo Enel antes dele ir pra Skype. O Professor fica muito chocado com o negócio. E ele acaba engolindo um bolinho sem mastigar. Aí ele começa a sufocar até a morte. Mano, que morte besta. Enfim, os robôs, eles depois de enterrar o Professor, eles viajam pra Lua. E eles viajam de balão, cara. Como é que alguém viaja de balão pra Lua, mano? Mas enfim, é One Piece, né? É bizarrinho, isso já é normal lá. Então, eles vão pra Lua pra tentar se vingar de quem fez aquilo com o Professor, né? Que explugiu e deu um susto pro Professor e ele acabou morrendo. Só que quando eles chegaram lá, eles encontraram os piratas espaciais. E eles lutaram lá com a galera e tal. Só que eles acabaram sendo derrotados. Na verdade, tipo, eram quatro robôzinhos. Os robôzinhos foram todos derrotados. Aí, voltando pro presente, Enel ataca os piratas espaciais. Destrói todo o local de escavação da galera lá com seus poderes de raio. E essa destruição com os raios dele acaba revelando um canal que Enel percebe lá e resolve explorar. Antes que ele chegue lá, antes que ele possa fazer a exploração dele. O... Especiei aparece com os corpos dos companheiros dele mortos, entendeu? E ele tá carregando num trem enorme. Que diabo ele conseguiu esse trem enorme pra fazer isso? Mas é beleza, ele corre pra lá e começa a agradecer o Enel por ter vingado a morte do pai dele, entendeu? Enfim, Enel, de novo, joga choque na galera, entendeu? Nele, no Especiei e também nos companheiros dele. E continua a explorar o lugar lá. Aí ele acaba vendo uma caverna. Dentro da caverna, tem uma cidade mais... Aí ele começa a jogar raio lá também, do nada, entendeu? E aí ele percebe, então, que no momento que jogou raio, novos robôs aparecem. Que é um robô de uma aparência mais antiga, entendeu? Então, todos os robôs antigos, quanto os novos, que o Enel acabou de conhecer, aparecem e começam a falar, tipo, Meu Deus, obrigado, Enel, tu salvou a gente e tal. Aí o Enel começa a estudar uma série de pinturas nas paredes e percebe que os ancestrais deles vieram da lua. Sim, eles vieram da lua, ou seja, eles são moradores da lua. Mas enfim, olhando em volta, Enel vê que tem vários seguidores de Sakura, porque os robôzinhos de Sakura servem a ele. E agora ele tem o que ele sempre quis, o Vert, né? Que é a terra, né? O solo. E ele agora tem tudo o que ele quer. Então, ele decide ficar por lá. E isso, cara, eu acho isso muito interessante, porque se o Oda quiser colocar o Enel de volta no anime, vai ter que ter uma explicação, vai ter que mostrar isso daqui, entendeu? E tem muita gente, tipo, dizendo que vai acontecer isso. Tem muita gente especulando que o Enel vai voltar em One Piece. E é possível, cara, entendeu? Então, eu tô aqui trazendo um vídeo pra vocês, porque isso é muito importante. Porque se o Oda quiser colocar isso no anime, então eles vão ter que botar um episódio sobre isso daqui que eu falo pra vocês, ou então não vai ter, né? Ou só um flashback, tanto faz. O importante é que agora vocês estão sabendo. E se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha pra aquela galera que gosta também de One Piece. E é isso. Obrigado por tudo e até a próxima.